Não há em nada do que foi dito até agora qualquer tipo de envolvimento ou participação do governo, isso é importante dizer. E finalmente, nós entendemos também que esse fato, por mais grave que seja, ele não deve contaminar a atividade legislativa do Congresso brasileiro, porque nós temos temas gravíssimos da importância e do interesse do país e devemos fazer com que eles continuem andando. Então, após a reunião dos líderes com o presidente, nós vamos nos manifestar. O governo está preocupado com isso, nós temos aí assuntos muito importantes que estão pautados e não queremos que essa pauta seja interrompida por esse fato, como eu disse, por mais grave que ele seja. Nós estamos muito sob o impacto disso que aconteceu, é pela primeira vez na história da nossa República, até do Império, em que isso ocorreu. Vamos analisar os fatos para, de fato, termos uma posição clara, transparente e, ao mesmo tempo, que dê à nação a resposta.